Todo dia a gente fala e vê todo mundo falando a mesma coisa, né? Uma pessoa que celebrou um torturador no Congresso e tem grandes consequências ali, já decretamos a morbidez no poder. Rondônia teve uma festa chamada Corona Fest, de gente provocando 15 dias atrás, e metade do grupo que estava nessa festa está infectado, infectando mais gente, sabe? Vai ser na porrada, né? E assim, eu vou além, Florestan, sobre o que você fala, eu me pergunto ao exército brasileiro, que responsabilidade vocês estão assumindo nesse latifúndio? O que vocês estão fazendo? O que vocês acham interessante? Ou ficar falando, o Mandetta não deveria ter dado essa entrevista no Fantástico? O que vocês estão fazendo? Qual é o papel que vocês se arvoram? O que vocês acham que vocês vão deixar? O que é que vocês estão fazendo com este país, com toda a credibilidade que vocês têm perante esta sociedade? Qual é o papel que vocês se otorgam? Mais ainda, vou além, o que é que esta elite está achando? Silvana, eu te tranquilizo, que essas pessoas, você me desculpe, Fábio, o palavrão, mas essa elitezinha de merda, sabe? Destes babacas que falam de 7 mil e daí, sabe? Vão pro lixo da história, eu não aguento mais ficar lidando com essa mediocridade que se cristaliza, eu não quero mais fazer parte e me sentir resignada, chega, para, sabe? Eu realmente abro mão de qualquer compra, outro dia eu mudei uma compra virtual, ia comprar na Amazon um aparelho que eu precisava, eu falei, não, eu vou comprar na Magazine Luiza que está fazendo um trabalho de responsabilidade social muito mais admirável, sabe? É o meu pequeno gesto, tudo bem, consumista, eu estou fazendo todas as ações que eu possa para colaborar no que eu possa, mas assim, eu gostaria que todo mundo se contagiasse com isso. Eu espero realmente que as pessoas caiam e digam, esta é uma empresa assassina, que, sabe, que simplesmente lavou as mãos para a dor de todo mundo, para o luto de todo mundo, é realmente chamar e falar o que você juntou dinheiro, virou empresário, virou influente numa sociedade para fazer o quê? Para rir, sabe? Para não se indignar com o que está acontecendo no poder, o que o exército, meu Deus, o que vocês estão fazendo, achando que é normal? Pode parar, o que é isso? A gente está amarrado, a gente está se sentindo refém, mas isso está caindo. Ontem saiu mais uma pesquisa de opinião pública, embora tenham calado, tenham cessado os panelaços, as pessoas estão, só 15%, se não me engano, achavam o governo atual bom ou ótimo, 76% contra a demissão do Mandetta, as pessoas estão vendo, sabe? Então, vai ser uma transformação que vai demorar? Vai! Mas ninguém pode sair em colo, me disse, ninguém pode sair do mesmo jeito, não é possível. É dali da favela até a ponta do hospital, sabe? Não dá, é vida, é sobrevivência, é humanidade, o que é que você quer fazer neste mundo, o que é que você, qual vai ser a tua colaboração, o que é que você quer? Realmente, você fala, dane-se, ou seja, viramos o canibalismo, o canibalismo social, se estabeleceu, é disso que a gente está falando, então, o que a gente está falando de republicana, relações republicanas, instituições funcionando, parem com isso, tomem vergonha na cara, eu tenho vontade de falar isso para cada uma dessas elites estúpidas, que estão falando, os integrantes da elite, que estão tratando isso como se fosse bom, olha o jogo, o 2022, meu Deus, olha, desculpa, eu acho que eu, desabafo, é que esse sentimento está latente em mim, o tempo todo, o tempo todo, eu fico, eu não sei se as pessoas não choram de ver isso, as pessoas, você não é humano, então sai fora, dá lugar a alguém que dê ajuda para viver o coletivo, pelo amor de Deus, sabe, dê espaço, meu filho tem 18 anos e ele me dizia, mãe, e a minha geração está vivendo isso e a gente ainda vai ter que lidar com mudança climática e limite de recursos, eu fico pensando, meu Deus, olha o que a gente deixou para essa molecada, para essa geração, então, eles não vão aceitar a desumanidade, eles não vão aceitar, não vão aceitar, eu não, e eu vou ser a chata, realmente, e como disse o Eduardo, eu não quero virar esse monstro, não quero virar, eu não admito. Eu não admito.